A Universidade de São Paulo promete para 2011 a inauguração da Biblioteca Brasiliana. Ela é um sonho de José Mindlin, falecido ontem em São Paulo, aos 95 anos, e que dedicou toda uma vida para divulgar o amor pela leitura e pelos livros. O livro é uma extensão da memória e da imaginação. A memória desta vida entre livros começa aos 13 anos, quando o jovem José Mindlin compra num cego do centro de São Paulo uma edição portuguesa do século XVIII, do Discurso sobre a História Universal, a primeira de uma série incomparável de raridades que fariam de sua biblioteca particular a maior do país e uma das maiores do mundo. O raro vai se tornando comum aqui na biblioteca, compreende? Com 15 anos, Mindlin divide seu tempo entre o trabalho na redação do jornal Estado de São Paulo e a busca por obras raras nos cebos da Praça da Sé. Com 17, entra na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, onde conhece sua eterna parceira de vida e leituras, Guita. Cheguei na faculdade e vi uma moça cercada de rapazes cabalando para entrar nos partidos de estudantes. Olhei para ela e entrei na conversa, naquilo que eu chamo uma operação de alto risco e disse para ela, tudo isso é bobagem, se você quer um bom partido, está aqui. Então eu digo que como não sou boba, peguei ele pela palavra, né? Jornalista, advogado, a próxima empreitada de José Mindlin é tornar-se empresário da metalúrgica Metal Leve. Sua busca por livros raros aumenta ainda mais. Aumenta tanto que a biblioteca, que começou ocupando uma parte da sala, estende-se por outras duas casas, reservadas exclusivamente para receber obras que, segundo ele, ajudam a explicar a própria formação do Brasil. Declaração das Grandezas da Bahia. Com clássicos da literatura brasileira e portuguesa, ele vai formando a chamada Biblioteca Brasiliana. Já reconhecido como um dos grandes empresários do país, ele é uma das poucas lideranças durante a ditadura militar brasileira a não financiar a chamada Operação Bandeirantes, que prendia e assassinava opositores ao regime. O traço comum de todas essas questões empresariais, políticas e culturais é o humanismo. Era uma pessoa que tinha esse valor das pessoas, o valor da cultura, o valor da liberdade. Em 1975, o governador nomeado Paulo Egídio Martins escolhe Mindlin para secretário da cultura de São Paulo. Sem leitura não se chega à cultura. No mesmo ano, indicado por Mindlin para dirigir o jornalismo da TV Cultura, Vladimir Herzog é assassinado nas dependências do segundo exército. Herzog, que Mindlin não conhecia, havia sido escolhido pela riqueza do seu currículo. O currículo dele era, de longe, melhor que dos outros. Nos anos seguintes, é consultor de várias entidades, entre museus e institutos técnicos. Em 2006, entra para a Academia Brasileira de Letras. No mesmo ano, formaliza a doação de uma parte do acervo para a realização de um sonho. O legado de um homem é sua história. Mas José Mindlin deixou milhares delas. Mais especificamente, 40 mil. É o número de títulos que ele reuniu na maior biblioteca particular do Brasil. Uma parte desse acervo, 17 mil títulos, ganha casa nova a partir do próximo ano, nesse prédio, ainda em obras, na Universidade de São Paulo. Os livros foram doados à Universidade com uma única condição. Que a Universidade construísse uma nova casa para eles. Uma casa adequada, tecnologicamente preparada, para receber e preservar os livros para as próximas gerações. Toda a obra será digitalizada e divulgada pela internet. Afinal, não basta gostar de livros. É preciso amá-los a ponto de dedicar-lhes uma vida inteira. Quem pega o gosto pela leitura na infância, tem esse gosto para o resto da vida. Obrigado. Obrigado.